Então estamos no rio Itacoaí, última missão, última aldeia do rio Itacoaí, região dos Caramari, estamos chegando aqui na aldeia Kumaru, nossa embarcação, a equipe de saúde, Alto Itacoaí, cabeceira do rio Itacoaí, fazendo a missão de vacinar os parentes para a Covid-19. Estamos chegando ao sal, já é de tarde, onde a gente vai fazer o último trabalho da vacinação para a coronavírus dos parentes, aqui é a aldeia Kumaru, última aldeia dos parentes Canamari. Aqui tem outro lado para baixo. É a aldeia, é a aldeia Kumaru. É a aldeia Kumaru.